Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico Bom, nesse vídeo vamos falar sobre Máquina de fazer sorvete para ganhar dinheiro Sim, esse modelo de negócio é bem lucrativo E vamos mostrar detalhadamente aí pra você, ok? Antes disso, aqui no canal nós estamos sobre ganhar dinheiro Sobre marchital, sobre finanças, sobre investimento Meu objetivo aqui é trazer vídeo diário Para ajudar você a ganhar mais dinheiro Também para crescer o seu dinheiro Para isso, peço pra você ver aqui embaixo na descrição Se inscreva no canal e ative o sininho Para receber notificação quando está um vídeo novo, ok? Você não sabe o que fazer para ganhar dinheiro? Tem um e-book aqui, 500 formas para você ganhar mais de 5 mil reais por mês Confira na descrição Bom, como mencionado, então o vídeo de hoje é sobre Máquina de fazer sorvete para ganhar dinheiro Sim, é possível você ganhar aí 3 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil reais por mês Com máquina de fazer sorvete Mas, vamos aos detalhes agora na tela do computador Bom, veja aqui Fazendo uma pesquisa simples aqui Máquina de fazer sorvete profissional Por que profissional, Lucas? Porque nós estamos aqui querendo Fazer um volume grande, né? De produção E também, logicamente, para vender mais, né? Quanto mais você vende, mais você ganha Então, vejamos aqui Temos aqui Máquina de sorvete, ó 10.400 11.200 10.500 Essa aqui daí é Frozen Um pouquinho diferente É mais barato Essa aqui é um pouco mais diferente Novamente aqui de Expresso, ó 10.400 10.500 Essa outra aqui daí é manual Aí, dependendo se você for fazendo outras pesquisas aqui Você vai achar Máquina de fazer sorvete italiano A 7.000 8.000 9.000 E assim por diante, ok? Ok? Então, vou colocar aqui no Word Vou abrir Vou pôr aqui Custo Máquina de fazer sorvete Vamos colocar aqui Para ficar mais simples, né? O seu entendimento desse modelo de negócio Então, temos 10 11 10 11 Vamos colocar aqui com 10.500 Eu vou colocar em média Tá? Vai ter máquina aí Profissional, né? De 5.000 Até 12.000 20.000 Vou colocar um valor médio aqui de máquina 10.500 Ok? Vou pôr aqui Como Dependendo como é que você vai comprar Às vezes você não tem os 10.500 Para comprar diretamente, né? E pode ser que você queira parcelar Ok? Então, vou fazer aqui uma estimativa no parcelado Então, custo Da parcela Das parcelas Da máquina, tá? Vamos pegar aqui E vamos colocar que vai ser 12 12 vezes D Vamos pegar a calculadora Vamos pegar os 10.500 Dividir por 12 Se fosse sem juros Seria 875 reais Ok? Mas eu vou colocar como se fosse parcelas de mil reais Que vai ter aí um juros de 1.500 em 12 meses Ok? Então, vai ser aqui Vamos botar uma parcela de mil reais Por que, Lucas? Por que? Dependendo da forma que você for comprar Às vezes você vai acabar pagando juros Que vai ser mais ou menos isso Ok? Então, você vai ter aqui um custo mensal De mil reais Na aquisição da máquina Então Ok Beleza E como é que é o lucro do sorvete? Como é que é o cálculo? Então Agora eu tô aqui Tem esse blog aqui, né? Vou dar crédito pro blog que fez Alpagel, né? Máquina de sorvete Ou seja, uma empresa de sorvete Né? De máquina aí, pelo menos O que que ele diz? Essa aqui é um blog, né? Uma publicação Um artigo Veja bem que é de 2019 Como você pode ver aqui, ó 3 de setembro de 2019 Então tem basicamente dois anos Porque hoje também é 13 de setembro, né? Uma coincidência aí No dia da gravação Cadê? É... Aqui Que eu tava Então em 2019 O custo, né? Da mistura Um custo da mistura para o sorvete Dos guardanapos Da casquinha E dos demais itens utilizados, né? Na confecção aí do sorvete Pra vender Ele tinha um custo de 70 centavos por unidade Isso em 2019 Mas sim Tivemos a pandemia em 2020 Tivemos os aumentos Então eu vou vir aqui e colocar Custo Total Para cada sorvete Tá? Veja aqui Aqui o custo era 70 centavos Então eu vou colocar como um aumento de 50% Sobre isso 50% de 70 centavos Vai dar R$1,05 Mas eu vou colocar na calculadora Para não ter nenhum mimimi aqui Falar que eu fiz a conta errada, tá? Então eu vou botar aqui mais 50% Ó R$1,05 Então eu vou botar aqui o custo R$1,05 Seria R$1,05 Mas eu vou botar R$1,10 Por aqui Vou jogar um pouco mais alto, tá? Ah, se teve aumento Nos insumos que vai para fazer o sorvete Se teve aumento na casquinha Se teve aumento no guardanapo Vou deixar como R$1,10 Ou seja Considerando aí um 60% de aumento, tá? Comparado a 2019, ok? Então tem um custo de R$1,10 Beleza? Aí vejamos aqui, ó Se você considerar o valor médio do sorvete Que era vendido a R$2,50 Hoje o sorvete você vai vender a R$3, ok? Então Valor da venda Do sorvete R$3,00 Tá? Então o valor da venda Então vamos lá Valor vendido Menos Custo total Temos R$3,00 Menos R$1,10 Tendo um lucro Médio Tá? De R$1,90 Por unidade Ok? Vamos pegar aqui Mas nesse lucro médio Já já eu vou modificar Por conta da parcela, tá? Eu vou diluir esse valor dessa parcela Veja bem Vamos colocar aqui Fazer uma produção anterior, né? Vamos supor que você coloque a máquina De fazer sorvete Dependendo da sua cidade Aí você vai pegar Fazer na sua casa Ou vai alugar alguma coisa Algum lugar Vai levar a máquina Sei lá Numa praça Fazer lá E vender Não sei qual é a estratégia Você vai adotar, ok? Mas vou colocar aqui Que você vai Fazer Pelo menos, né? 100 unidades De sorvete Ao dia E o que você vai trabalhar 22 dias Então você vai produzir Num ano Num ano, não, né? Você vai produzir aqui, então Um total De 100 Vezes 22 Vamos utilizar 25 aqui, tá? Vai dar 2.500 Sorvetes Feitos no mês Tá? Isso considerando 100 unidades Dependendo onde você vai fazer E coisa Você vai conseguir fazer 200 Até 300 Ao dia, tá? Então temos 2.500 sorvetes Feitos no mês Então vamos pegar aqui Os Vamos pegar a calculadora Vamos botar aqui Os mil reais Mil reais da parcela Da máquina Dividir pelos 2.500 Vai dar um custo, tá? Veja bem Um custo médio aí De 40 centavos Em cada sorvete Certo? Pra diluir a máquina Então vamos colocar aqui 2.500 unidades De sorvete Dividir pela Valor da parcela Da máquina Gerando um custo Custo Da máquina Por cada Sorvete De 0,40 centavos Então vamos vir aqui Vamos apagar isso aqui Vamos colocar aqui 1,10 custo total Para cada sorvete Mais 0,40 Da máquina Do custo da máquina Totalizando Então o custo De 1,50 Vamos passar 1,50 aqui Então o lucro médio Seu vai ser De 1,50 Por sorvete Certo? Então se você vender aí Vamos pôr 100 sorvetes Por dia Por dia Vai ser 100 vezes 1,50 Você vai fazer 150 reais Por dia De lucro Tá? 150 Vezes 25 Dias Você faria De lucro Né? Já pagando A sua própria máquina 3.750 reais Ok? Por mês Aí Talvez vai ter gente Que vai falar Tá Lucas E Será que eu consigo vender 100? Consegue sim Tá? Dependendo onde você for Colocar aí Você consegue vender Até mais do que 100 Tranquilamente Todos os dias Se precisar Porém aqui Nós estamos falando Da máquina Veja que o custo Da máquina Está aqui atrelado 0,40 centavos Por cada sorvete Ok? Depois de um ano A máquina está paga Né? Se você tiver Feito parcelado E aí você consegue Aí depois Vai aumentar O seu lucro Vezer 1,50 Vai virar 1,90 Se for 1,90 Tá? 1,90 de lucro Vezes 2.500 unidades No mês Aí o seu lucro Vai sair de 3.750 Para 4.750 Por mês Sendo um bom dinheiro Né? Ok? E agora veja Vamos supor que você venda 300 unidades no dia Tá? Você tem um ponto aí Onde você vende Muito sorvete Tá? Se um Precisa de uma quantidade Muito grande De sorvete 300 sorvetes ao dia Vamos supor Você tenha Sei lá Numa rua movimentada Da sua cidade Num parque Em algum local aí Que tem uma movimentação grande Você vende 300 por dia 300 por dia Vezes 25 dias Você vai estar vendendo 7.500 unidades No mês Se for a 1.50 Você faria 11.250 E se for A 1.90 Você vai fazer 14.250 Ok? Isso com uma máquina Ok? Com uma máquina Porque a máquina Se você for procurar Aqui E aqui Pesquisar Tem máquina Que você consegue Atender aí Até 4 sorvetes Por minuto Tá? 4 sorvetes por minuto 4 sorvetes por minuto Vezes 60 minutos Você conseguiria Atender até 240 sorvetes por hora Se você for Numa cidade grande Com muito movimento Tá? Você consegue Aí Fazendo 500 Até 500 sorvetes Eu acredito Que seja bem tranquilo Para atender Se for um ponto bom Tá? Veja bem Se for um ponto grande Bom Com rua movimentada E coisa For um dia aí Você vende 500 500 unidades Vez 2.500 2.500 Opa 2.500 não 500 ao dia Vezes 25 dias Daria 12.500 unidades Ganhando aí 1,50 Dá 18.750 As 2.500 Se for 1,90 De lucro 23.000 reais Ou seja Mesmo que você pague Aqui a sua máquina Tem o custo da máquina Ah Lucas Mas vai ter custo De aluguel Tudo bem Se tu tiver que pagar Um aluguel Mas Para o aluguel De uma máquina De sorvete Tá? Porque Você não vai precisar De uma sala Gigantesca Uma salinha comercial Muito pequena Muito pequena Para você colocar Máquina de sorvete É suficiente Tá? E aí Dependendo do local Você vai pagar Às vezes 500 reais Mil reais No máximo Acredito Por uma sala Que pode ser De 2 por 2 Tá? 2 metros quadrados Por 2 metros De frente Por 2 De fundura Aqui Para você colocar A máquina E ter os ingredientes Para fazer o sorvete É suficiente Tá? Você vai pagar No máximo 1.500 E se você tiver Aí num lugar Que gira Muita gente Você bota Os 20.000 De lucro Menos 1.500 De aluguel 18.500 Você ficou atendendo Olha o valor Que dá para fazer Então É sim possível Você ganhar Muito dinheiro Tá? Muito dinheiro Com uma máquina Sorvete Dependendo do ponto Onde você for Trabalhar Né? Se for colocar Se for utilizar Esse modelo de negócio Às vezes Você vai precisar Até ter duas máquinas Para atender O movimento Grande Tá? Veja aqui Hoje nós estamos Em setembro No dia que eu estou Gravando aqui E eu moro No Rio Grande do Sul Que é um dos estados Aqui mais frio Do Brasil Onde aqui Agora eu estou Olhando para fora Aqui na janela Tá um sol E tá aí Como você pode Olhar aqui No que eu estou Passando o mouse Aqui diz 22 graus Predominância Nublado Mas não está nublado Que está com o sol A sensação ali fora É de uns 25 graus 27 graus Isso é no Rio Grande do Sul Em setembro Que é um dos estados Aí que Costumamente Tem um inverno Mais rigoroso E que não é Tão quente Agora se você for Dependendo do estado Já no sudeste Ou no centro-oeste Ou no norte Nordeste Onde costuma fazer Muito mais Calor E raramente Costuma fazer um frio Aí você vai vender O ano inteiro Praticamente Sorvete Aonde vai estar Aí temperaturas De 30 35 40 graus E me diga Quem é que não gosta De sorvete Quem é que vai estar Passeando na rua Passando uma rua Movimentada Vê uma máquina De sorvete E acaba não comprando Ah mas tem pessoas Que estão de dieta Tem Tudo bem Concordo Mas veja a quantidade De população Que tem Na sua cidade E a quantidade De pessoas Que podem sim Comprar o seu sorvete Nós estamos falando Num sorvete De valor De 3 reais Tá Onde muitas pessoas Conseguem comprar Tranquilamente Esse sorvete Beleza Então é sim Um potencial De negócio Muito grande Máquina De fazer sorvete Para ganhar dinheiro É um modelo De negócio Muito legal E sim Que pode dar Um retorno Muito grande Para você Beleza Então O vídeo de hoje É isso Dá um like Para fortalecer Aqui para nós Se inscreva Aqui no canal Ative o sininho Para receber notificação Quando for um vídeo novo Você não sabe o que fazer Para ganhar dinheiro Tem aqui o ebook 500 formas Para você ganhar Mais de 5 mil reais Por mês Com um investimento Muito baixo Você aprende a ganhar Mais de 5 mil reais Por mês O que você está esperando Confira agora mesmo Comenta aqui embaixo No canal Comenta aí Nos comentários O que você achou Desse vídeo Gostou Acha que esse modelo De máquina De fazer sorvete É lucrativa Escreva nos comentários O vídeo de hoje É isso Grande abraço Então E eu lhe vejo No próximo vídeo E eu lhe vejo